Eu acordei, eu acordei pela manhã, olhei no espelho e falei, o que que é isso? Parece que eu tinha colocado dois silicones. Um, um de 500ml e outro de 300ml, pra ficar bem natural. Porque peito de verdade é o maior que o outro. Eu pisquei, olhei assim, eu tava com o cabelão ruivo, gigante. Cheguei lá, era MF Miss Fortune. E eu vou jogar ranqueada, viu? Eu sou assim, entendeu? Se é pra trolar, eu vou trolar eu, minha mãe, minha família, vou acabar com a Drift. E se eu cair em suporte, a gente vai do mesmo jeito. Se você tá no jogo, fecha. É daqui direto pro caixão. Não tenho condição... Eu caí em suporte, eu tenho certeza absoluta. Ai, vamos seguir, vamos todo mundo fingir surpresa? Eu caí muito, Evangélica, no suporte. Lux do céu, eu falei pra você sair do jogo. Se ela soubesse, ela que tava... Relaxa, sapatona. Vou colocar até um curá pra ela, pra ela ficar feliz. O povo do chat falou alguma coisa? Eu quero que vá todo mundo fritar uma batata bem gostosinha do McDonald's. Não é patrocínio, é dúvida. Isso daqui é homossexualismo, é uma doença em estágio terminal. Vou comprar aqui minha foice, esprequetrales. Tô com um bom pressentimento quanto a isso. Só você. A única coisa que a gente tem que oferecer é dois pares de silicone desiguais e uma sapatona. Vou colocar uma ordem aqui, que eu tô sentindo. Falsidades ideológicas. O que você acha das minhas... Você é mono, Janis? Quer ver? Só um tiro, que vai sair direto do bico do meu peito. Gostaram? Só tô ouvindo os barulhinhos derrubando o farm. Gente, eu não tô roubando o farm. Eu tô criando o caráter. Essa menina aqui nunca mais jogou esse jogo. Eu só estou levrando elas. Nossa, mas elas estão com a vida um pouco assim, debilitadas, né? Quem é você? Vou ir com ela, gente, que nós somos best. Aí eu vou estar fazendo esse item sim, ó. Lâmina do fantasma de Ione. Quem tá lá, gente? O que tá acontecendo? What's happening? Eu não tô aí, sabia? Vocês podem, por favor, me respeitar. Eu vou gankar pro Midi, que ele tá necessitado, precisando de ajuda. Não vou mais, né? Tem fofocas. Aqui fofocas online. Continue, anda. Eu te mato, feral da p... Achando que você é quem? Pessoa joga de Jan, não tem nem vergonha na cara. A brincadeira começou. GG é isso. Só não morreu de ruim. Daí é ruindade no coração. Ai, mas a gente faleceu. Ai, socorro, sapatas. Sapatas unidas. A gente fica dando audácia pra esses gays. Nós que somos mulheres empoderadas. Amei, né? Ó, simplesmente cagou e andou. Fazendo aborto nos filhos deles. Ó, sapatas unidas, parte 2. Mulheres do céu. Ixi, essas aí foram quase de comezebebs, viu? Quase começou a fazer live no Facebook. Obrigada, viu? Vamos ver quem fidou? Ai! Oxi! Tinha uma criança e eu queria adotar. Adotada, adotadíssima. Vai vir dire... Com a mãe queimei, ficou ligou. Não, mulher. Ali, ó. É aquele dragão ali. Esse outro dragão, a gente deixa pra frente. Vem embora, viu, gente? Ó, ó. Eu tô sendo perseguida pela criança vagabunda que eu não quis adotar. Opção de adoção, só se for pra fazer mistura. Gente, eu não morro. Eu deito pra descansar. Acho que deve ter um award bem gostoso aqui me olhando. Ah, pera da puta. Eu morreci. Nossa, engraçado. Quando eu tava aí, ninguém fazia nada. É preconceito? Porque eu coloquei 500ml em 1 e 300ml no outro. Nossa, gente, eu coloquei 300ml em 1 porque eu precisava amamentar as doi. Eu estou amamentadeira, mas ninguém respeita isso. Ai, mas toda hora me acerta. É o sonho das pessoas fazê-la suporte. Lucas! Tô indo embora, tá? Que essa Jana, ela é safada. Uma Jana prostituta dessa. Obrigada. Obrigada. Vai, saiam. Pega um. Ó o Gang Bang lá em cima. Meu pai amado em cima da Lucas ainda. Tchau, tô indo embora. Tchau, Zoe. Desinstala, viu? Vai jogar outra coisa. Conhece o Mobile Legends? Um amido duríssimo que eu paguei milhões de reais. Só um tiro pra ficar esperto. Apenas uma ajuda psicológica. Sempre que eu tiver a chance de bater na cabeça dessa Zoe, eu vou. Continue a mamar. Falando completamente errado. Deixa eu levar minha cachorra pra passear. Os olhos vermelhos, gente, não é de raiva não, viu? Porque ela é vacinada. Agora, a minha cachorra lá de cima, ó, que tá morrendo, aquela ali não é vacinada não. Quer ver? Ai, Komiatsu é uma coisa engraçada, né, gente? Parece uma outra espécie de ser humano. Parece outra espécie, outra espécie de ser humano, hein? Achando que vai me solar com essa rote horrorosa, essa coisa podre. Namora com um twist de fate e quer tentar me dolar. Já falei que eu vim pra substituir o Kami nas jogabilidades de gameplay. Ai, Jana, mas aí você me deixa feia na foto, né? Vamos ajudar ali, mulheres. O homem, o caminhão, o gás, o Uber. Oxe. Que desespero é esse dessa menina? Não entendi. Então tá bom, né? Tô chegando, ó. Aqui acabou, aqui é GG. Aqui a homofobia é sem limites. Obrigado, Yasu. Ai, as olhos sempre vindo por trás, tentando me matar. Eu não entendi. Ai, nossa. Pra quem duvidou... Ó, me deu até um escudo, que eu sou blindada. Olha, eu te tirei um S. Um S de S... Tara.